Olá, aqui quem fala é Solange Limberger e esse é o podcast Ensaios sobre Negócios. Olá, aqui quem fala é Solange Limberger e esse é o podcast Ensaios sobre Negócios. Você provavelmente já ouviu falar da Booking.com. É uma página da internet onde você pode fazer reservas de hotéis, locação de alojamentos em período de férias, promoções de viagens, entre outros. Em 2017, a equipe da Booking sugeriu mudar completamente o site da empresa para avaliar o comportamento do consumidor. Um dos CEOs ficou receoso já que poderia afetar os clientes fiéis. Outro CEO apostou até uma garrafa de champanhe que o experimento daria errado. Diante disso, o experimento mesmo assim foi feito. Por que não foi recusado pelo chefe sênior a maior autoridade? Simples, porque isso violaria um dos grandes princípios da Booking.com. Toda e qualquer pessoa na empresa pode testar o que quiser sem a permissão da gestão. E hoje ela é a maior plataforma online de acomodações do mundo, isso em menos de duas décadas. E Nubank, o maior banco digital do mundo, certeza que você já conhece. Comparado a outros bancos, é uma briga de Davi e Golias. Pensando em termos de tamanho e valor, os outros bancos ganharam longe da Nubank. O problema do consumidor não mudou e não vai mudar. Eu vou precisar gerenciar meu dinheiro e fazer transações financeiras para o resto da vida. Mas como eu farei isso é que faz a grande diferença. A Nubank está fazendo o que sempre existiu, mas de um jeito diferente. Ela veio para trazer comodidade. Estas duas empresas trazem a maior lição de inovação. Uma ideia nova colocada em ação. O que todo empreendedor deveria saber sobre inovação é o nosso assunto de hoje. E por que estamos falando de inovação? Continue escutando esse podcast e você entenderá por quê. Se você pesquisar, vai encontrar muitas outras ideias inovadoras que surgiram, inclusive, nesse momento da pandemia. Talvez até o seu negócio já conseguiu inovar em algum processo, alguma estratégia. E sabe por quê? Porque as crises pressionam a sua mente para a inovação. Só que quando a emergência, a crise, ela desaparece, volta-se o modelo tradicional. Até a próxima crise. E a inovação também é postergada. Talvez você esteja pensando. Ah, mas a inovação é para grandes empresas? Ou empresas que têm dinheiro para investir? Ou até pensou que para inovar, é preciso implantar tecnologia no seu negócio? E isso vai custar muito caro? Sim, você está certo quando pensa em investimentos. Em muitos aspectos, inovar, sim, precisa de capital, estrutura e tudo mais. Só que a verdadeira inovação, a que talvez você precise hoje, são novas ideias colocadas em ação. Como ouvi do meu amigo e grande treinador Gustavo Couto, inovar é fazer com o que você tem, usando os recursos que hoje estão disponíveis para você. É olhar para dentro do seu negócio e para o seu cliente e solucionar os problemas vencendo as suas limitações. Às vezes de orçamento, às vezes de pessoal e muitas outras que talvez você hoje coloque como um impeditivo para fazer diferente. Ok, e por que a inovação está longe do radar empreendedor? Para cada experimento bem sucedido, quase 10 não são. E aos olhos de muitas empresas que priorizam eficiência, previsibilidade e vitórias, tais falhas são consideradas desperdício. Não é permitido errar. Para você inovar, é preciso uma completa mudança de atitude. O primeiro passo para a inovação passa a ser a mudar a sua mentalidade de empreendedor, das suas lideranças e de seus colaboradores. É uma mudança de cultura. Se você não pensou nisso, é bom pensar e agir para ontem, como a gente diz. Hoje, no contexto da pandemia e pós-pandemia, você precisa ter a capacidade de ser ágil e enxuto para responder as novas oportunidades e ameaças. Ok, e o que eu posso fazer então? Escute esse podcast até o final que você vai ter um caminho a seguir. Então, primeiro, entender o que é urgente para o seu negócio hoje. Perceber essa necessidade. Abandonar as atividades que às vezes são de baixa prioridade. Às vezes até interromper procedimentos que sejam burocráticos. E transformar o seu time em MacGyvers corporativos da vida real. Segundo, criar rotinas. Manter reuniões diárias de 30 minutos, ou às vezes até menos, dependendo de como é o fluxo do seu negócio. Com o seu time para atacar os desafios do dia. Terceiro, cultura da inovação. Comece a espalhar na sua empresa princípios de experimentação. Do testar ideias novas, do refletir sobre os problemas do cliente, os problemas de processo. As pessoas precisam de tempo para criar. Procure não trazer nada pronto. Jogue iscas. Deixe seu time produzir. E se seu time não estiver preparado, é importante você também capacitar. Quarto ponto. Facilite o teste e avaliação das novas ideias. Você sabia que a maioria das equipes gastam apenas 15 a 20% do tempo trabalhando e o restante esperando? É, pois é. Portanto, reduzir o tempo de espera tem 5 vezes mais impacto de fazer as equipes trabalharem mais rapidamente e implantarem ideias inovadoras. Quinto, crie sprints trimestrais. Para minimizar os tempos de espera e aumentar a eficiência do fluxo, faça reuniões trimestrais para validação de ideias inovadoras. O truque é manter a urgência, antecipar a próxima crise, é criar um sistema que enfatize a inovação tanto quanto as operações cotidianas. Sexto, tenha um banco de ideias. É importante você ter um local virtual onde funcione como um banco de ideias, para que todos do time tenham acesso. Neste banco devem estar as descrições completas dos sucessos que você teve, das ideias que foram implantadas e deram certo, das ideias que não foram implantadas ou das ideias que falharam, das interações que aconteceram, das decisões finais. E essas informações devem estar disponíveis para que todos possam ver em tempo real. Pode até ser uma pasta no drive, mas que as pessoas possam ter acesso. E sétimo, comece com você. Tudo o que é válido para os colaboradores, é válido para qualquer líder na empresa. Não é hora de você ter o ego inflado e pensar que sabe tudo. Se você, como empreendedor, líder ou dono do negócio, dissesse alguém, É isto o que eu quero que você faça, porque acho que é bom para os nossos negócios. Os seus colaboradores devem ter a liberdade de dizer Ok, tudo bem, vamos testar e ver se você está certo. Ou seja, para fazer a diferença, é preciso ter humildade intelectual e não ter medo de admitir Eu não sei. Eu convido você a fazer duas perguntas. Primeiro, você está disposto a ser confrontado todos os dias por estar errado? Segundo, e quanto autonomia você está disposto a dar às pessoas que trabalham para você? Se você responder que não gosta de estar errado, que não quer que os funcionários decidam O futuro dos seus produtos, negócios ou processos, a forma como você responde ou soluciona os problemas dos seus clientes? Então, isso não vai funcionar. Você nunca colherá todos os benefícios da inovação. Concluindo, para inovar, imprima no seu negócio um exemplo que Gustavo Caetano da SambaTech faz com seus colaboradores. Diante de um desafio, problema, oportunidade, alguma situação, ele pergunta Como você poderia fazer mais rápido, mais barato e coloque o seu time para pensar? Hoje, um negócio que é sucesso pode ser um fracasso muito rapidamente. A gente viveu isso, estamos vivendo isso na pandemia. O mundo muda e vai continuar assim e você tem que mudar também. A unidade é a chave para inovação. Esteja sempre disposto a destruir o seu próprio negócio antes que seu concorrente faça. Ficamos por aqui. Para você ter mais conteúdo, siga arroba Solange Limberger e acompanhe. Quer ter um conteúdo exclusivo? Canal do Telegram. O link está disponível na bio do Instagram. E esse foi o podcast Ensaios sobre Negócios. Nos vemos na próxima semana. E aí